Vamos agora então com uma reportagem da Daiana Oliveira, gente, porque tem morador reclamando de animais mortos, viu gente? Tem gente matando gato, a Daiana Oliveira foi até o local e traz as informações pra gente. Esta não é a primeira vez que este comerciante encontra em frente do seu estabelecimento um gato morto, com suspeita de envenenamento. Aqui desde janeiro tem acontecido uma matança de gato, desde janeiro, fevereiro, porque eu sempre coloco aqui uma ração aqui fora, e colocaram chumbinho na ração e matou três gatos. Passou agora mais de março, mais um, e ontem mais um amanheceu aí morto. Não são gatos meus, são gatos aí da rua, mas me incomoda, porque são filhotes, né? E não é pelo gato em si, mas pela maldade. Avenida Filintumir, uma avenida muito trafegada durante o dia inteiro, onde também tem muitos animais de rua, gatos e cachorros. Ali, logo atrás, o comércio do senhor Kenomar, onde por diversas vezes já foi encontrado animais mortos. Enquanto ele alimenta, as pessoas maltratam. Além do mau cheiro, ele reclama da barbaridade. A pessoa tem no coração a maldade e age dessa maneira. Você tenta alimentar, o outro vai lá e mata, né? A vida de um gato, não sei qual o valor dela, mas é muita maldade a pessoa agir dessa maneira. E não é só gato não, cachorro também. Você fica com dó dos animais, fuçando lixo, não acha alimento, fica aí magro. Você dá um custo, eu tenho animais de estimação, né? Não sei se essa lei da nossa fauna pode cobrir esses crimes de matar animal doméstico. Não sei, sinceramente, mas me incomoda muito. A vida de um gato ou qualquer animal tem valor, segundo a lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Em seu artigo 32, diz o seguinte. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incorre em pena, detenção de três meses a um ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no capítulo deste artigo será de reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. O município ainda não possui gatil ou canil para o melhor controle de animais de rua. Em todo caso, não vale a pena cometer um crime ambiental, ceifando brutalmente a vida de um animal tão dócil que só busca o necessário para viver. Eu quero repudiar essa atitude, eu não sei se é vizinho meu, eu não sei se é pessoas que passam aqui, eu não sei se é pessoas que incomodam, eu sei que essa pessoa não tem cachorro, ele não tem gato, ele não tem bondade no coração, porque no momento que todos nós queremos viver, ele está matando. E aí E aí